Olá pessoal, hoje eu estou aqui com dois livros que eu considero bem legais para ter na coleção. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é o do Star Wars, um livro específico sobre a Millennium Falcon. Ele veio como um livro manual do proprietário em 3D. Foi lançado pela editora Girasol esse ano. E ele tem um material muito especial. Vejam que é um livro um pouquinho grosso, com páginas grossas. Essa é a parte de trás, mostrando o fundo da nave. E o legal desse livro é que ele vem com todas as especificações técnicas da Millennium Falcon. Coisa que nós não vemos nem nos extras da trilogia. Então olha só, observando um pouquinho melhor o livro, dessa perspectiva, dá-se a impressão de que a gente tem aí uma nave de plástico ou uma nave de ferro dentro do livro. Aí começa a brincadeira. O que é esse 3D? Nada mais é do que a própria nave repartida em várias camadas para mostrar detalhes. Então, por exemplo, aqui nós temos a parte dos armamentos, né? Essa primeira página. Aí eu vou colocar um pouquinho mais próximo, para você perceber os detalhes da nave. Olha que legal. Parece real mesmo, né? Olha isso. Bom, aí nós podemos já virar a próxima página. Aí vai falar um pouco mais sobre armamentos. Sobre os armamentos, ó, logo na parte de cima da nave, né? Olhando abaixo, logo abaixo, na primeira camada. Deixa eu... aqui, ó. Olha que legal. Olha que legal. Aqui, essa página fala sobre os sensores, ó. Percebam que ela vem, né? Cada página que a gente movimenta, é uma parte da nave, é uma camada. Aí nós temos a camada visualizando pela parte superior. Quando a gente vira a página, nós temos a parte de baixo dessa camada. Ó, vejam bem. O legal é que vem algumas notas, vem alguns esclarecimentos do próprio Han Solo, né? Algumas frases, algumas dicas, como se fosse ele mesmo falando sobre a própria nave. Como essa parte aqui, ó. Que ele tá falando dos danos de explosão no casco. Tá? Embaixo, logo embaixo, vem a assinatura do Han Solo. Bem embaixo. Ó, que legal. Ó isso aqui. Dá realmente essa impressão de 3D. Né? Com essa profundidade. Olha essa camada, que legal. Mostrando já a parte de dentro, alguns compartimentos. Ó lá. Aqui vem a parte de propulsão da nave. Olha que bacana. Dá um realismo, assim, fantástico, né? E essas luzes parecem que estão acesas, de fato. Aqui a parte de baixo, não, o outro lado. Olha só. Que legal. Bom, e aí segue o livro com todas as especificações técnicas. Falando sobre pilotagem, propulsão, os alojamentos. Deixa eu avançar um pouquinho mais aqui. Aqui a parte de carga da nave. Nessa camada aqui mostra os compartimentos. São onde a nave é carregada. E aqui as camadas finais. Temos configurações técnicas. E também falando sobre a fuselagem. Vamos mostrar aqui um pouquinho mais os detalhes. Olha só. Olha que legal. Parece um 3D mesmo. É dar essa impressão. Olha. Olha isso. E aqui a camada final, onde mostra a parte de baixo da nave. É com muito realismo também. Muito bacana. Eu acho que, creio que, para colecionadores de Star Wars, assim, é um livro muito bem-vindo. Não foi muito caro, esse livro, ele custou para mim, alguns meses atrás, o valor de 60 reais. Eu acredito que ainda esteja nesse valor, dependendo da loja aí, se pegar alguma promoção, talvez aí por uns 50 reais, acredito que vá achar. Um outro livro, aí já saindo da linha de Star Wars, entrando aí para o mundo fantasia do Senhor dos Anéis, temos esse lançamento. Isso aqui é fresquinho. Deve ter chegado aí essa semana nas lojas. Esse aqui eu ganhei da minha esposa, a Carmen. Ganhei ontem, aliás. Foi uma belíssima surpresa. É um livro, também assim, com especificações sobre os hobbits. Fala um pouco sobre os anéis, sobre os anões. É um guia. Com muitos detalhes. A capa, belíssima, linda, perfeito acabamento, um livro de luxo, realmente. E é legal que é uma sobrecapa. Olha só, você pode tirar essa capa. E olha só. Aí nós temos realmente a capa de papelão bem duro. E aí começa a nossa aventura. Olha aí. Belíssimas ilustrações. Fantástico, de fato. Um acabamento muito bonito. Até o índice é bonito. Dá a impressão de papel velho. E aqui começa a nossa aventura. Falando dos hobbits, da vila dos hobbits, da vida diária deles. Como eles vivem, o que eles comem, o que eles fazem. A importância deles nessa história. Aqui falando sobre Bilbo Bolseiro. Olha. Essa parte aqui do livro eu acho muito bacana. Porque aqui mostra o interior. Falando sobre o Bolsão. Que é o lar do Bilbo. Bilbo Bolseiro que vai ser o protagonista dessa história. Achei muito bacana essa ideia de uma casa feita nos moldes circulares. Achei que fica muito confortável, charmoso, diferente. Sem contar que essas casas dos hobbits são feitas dentro da terra. Como você pode ver aqui nesse detalhe. Aparece somente a frente da casa. A casa está pra dentro da terra. Aqui já pegando um pouco mais a história do Gandalf. Cinzento. Nessa época ele não era o cavaleiro branco. Ou o mago branco. Ele era apenas o mago cinzento. Aí aqui já vem um pouco mais a história dos anões. Que nesse filme vai ter uma importância vital. Pra gente entender a história dos anéis. Talvez não dê pra ver com tanto detalhe aqui na filmagem. Mas o detalhe das roupas é impressionante. É impressionante. As pessoas que criaram, que desenharam essas roupas. Tem uma imaginação incrível. Um conhecimento técnico incrível. Mais personagens envolvidos na história. E legal aqui agora, dessa parte do livro, é o mapa. Olha só. Você abre aqui em quatro partes. Você tem aí a terra média nos detalhes. De uma forma colorida. Algumas fotos do que seria a terra média. Olha que legal. Esse livro é lindo. Lindo, lindo, lindo. Esse aqui foi um belo presente. Acredito que para os fãs de Senhor dos Anéis também é vital ter isso aqui. Olha que legal. Mais detalhes, né? Biográficos aqui dos anões. Deixa eu avançar um pouco mais. Paisagens belíssimas. Falando aqui dos trolls, né? Que vão ter participação também no filme. Falando sobre Valfenda, que é a terra dos elfos. Olha só. Aqui é sobre os elfos. A turminha aqui. Esses são os anões que vão em busca do tesouro. Essa página aqui eu achei lindíssima. A Galadriel. Ela está lindíssima aqui nessa foto. Elrond. Uma espécie de líder dos elfos. Um dos mais antigos. E aí vem o nosso camaradinho, a Gollum. Personagem misterioso. Aqui já vai falar um pouquinho mais sobre o anel. Vai ser fundamental para a gente conhecer a história. Olha que maquiagem. Já fala um pouco mais dos orcs. Os vargs. Olha isso. Olha que impressionante. É um livro que vale a pena ter na estante sim, com toda certeza. Vai agradar aí todos os fãs de Senhor dos Anéis. Para quem gosta de aventura. Não sei o preço. Mas eu acredito que vale a pena comprar independente do valor que esteja lá. Não deve ser muito caro. Acredito que cabe no bolso aí da maioria. Mas é isso aí. É o que eu queria mostrar mesmo são esses dois livros. Creio que valeu a pena conhecer um pouquinho. Valeu. Até mais.